Fala galera do Youtube, aqui foi, aqui foi o Kelvin, agora você vai pegar minérios hoje? Sim, e Kelvin, cadê a carne? É? Eu quero carne, vou fazer um baú, Kelvin, pra gente, tá? Aí você pode guardar as coisas, eu também, tá? Eu tô aqui, carne. Você pegou toda a carne, Kelvin, por que você pegou toda a carne? Olha só, vou fazer um baúzinho aqui, Kelvin, aí você coloca a carne pro papai também comer? Ah, você colocou pra cozinhar, tá? Beleza, bom, essa aqui é a nossa humilde, humilde casinha, humilde residência que a gente fez, construiu, onde o Kelvin tá? Tá pegando o que? Carvão, Kelvin? Beleza, então quanto o Kelvin vai pegando carvão, eu vou dar uma ajeitada aqui galera, vou guardar as coisas aqui, tem batatitas aqui, mas deixa ela ali, beleza? Vou guardar esses baú também, isso também, vou guardar tudo na verdade, tá? O que que eu vou querer? Vou fazer equipamentos básicos, né? Eu vou fazer aqui... Nossa, meu Deus! O que foi, Kelvin? Olha esse tanto. Que monte de carvão, Kelvin, meu Deus do céu! Boa! Olha só, Kelvin, você pode guardar as coisas aqui no baú, tá? Tá. Vou guardar a chave depois. Tá bom, eu vou pegar aqui um pouco de madeira. Eu tenho MS. Vou pegar aqui um pouco de pedra. Kelvin, vamos minerar? Vamos! Beleza, eu vou fazer aqui picareta pra gente poder tá indo, tá? Ow, ow! Oi? Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três... Eu vou matar o clipper. Quer matar o clipper? Sim. Só que agora não tem nem o clipper, eu acho. Tá de dia. Então, Kelvin, uma, duas picareta pra você, tá? Tá. E uma, duas pra mim também. Vou fazer uma pá. Você quer pá, Kelvin? Hã? Você quer pá? Espera, já vai. Deixa eu ver aqui, tem um campo. Tá bom. Eu fiz uma pá aqui pro Kelvin também. E agora uma espada pra mim, porque eu tô sem espada nenhuma. Pronto. Ah, porque eu fiz de madeira. Você é bom. Que burrice, mano. Boa. É, não tem nada aqui. Não tem nada? Eu vou minerar. Beleza. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de carvão, um pouquinho mais de comida. Kelvin, bora minerar? Bora! Então vai. Vem por aqui, Kelvin, ó. Cadê você? Aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou fazer tocha. Você tem tocha, Kelvin? Eu? Não? Pera. Tá, ó. Eu tenho aqui, eu te dou. Tá. Ó, joguei no chão. Opa. Boa, pegou? Peguei. Ok. Tem tocha. Que monte de tocha. Agora vamos que é por aqui, ó. Aqui tem uma caverna gigante que é. Eu tenho como... Só, você me ajuda, tá? Porque você tá com a espada forte, tá? Ok. Então, por aqui, ó. Olha essa caverna aqui, ó. Vem dar uma olhada. Cadê o Kelvinho? Aí, tá vindo por aqui. Boa. Olha só que caverna gigante que parece. Parece, né? Pelo menos parece uma caverna grande. Olha só. Vou colocando tocha aqui, tá, Kelvin? Tá. Eu vou pegando um... O que que é isso? Nossa, tá ficando grande aqui. Ai, Kelvinho, acabou a caverna. Ah, não. Acabou. Não tem mais caverna. Não? Não. Não é grande. Eu pensei que fosse grande. É pequenininho. Pequenininho? É. Vamos cavar aqui pra gente encontrar minérios? É. Cuidado, Kelvinho. Ai, achamos minérios, Kelvinho. Eu vi. Uhul. Eu posso pegar esse? Pode. Vamos pegar tudo aqui. Vem bastante, ó. Viu? Nossa, que ferro. Esse... Nossa. Que quanto tem? Esse minério é diferente, né? É. Minério de ferro. Uhul. Nossa, eu peguei três, Kelvinho. Quanto você pegou? Eu peguei... Pegou... Quantos? Ó. Kelvinho pegou dois, zero, né, Kelvinho? 20, né? Uhum. Ok. Eu vou lá... Vou lá esquentar, tá? Vai esquentar? Eu também vou lá com você. Sim. Enquanto isso... Tá. Enquanto você vai lá esquentar, Kelvinho, eu vou dar uma olhada aqui na outra caverna, tá bom? Tá. Vou ver se eu acho alguma coisa. Se eu acho mais minério de ferro pra gente poder fazer equipamentos de ferro. Uhul. Isso. Nossa, que coisa estranha aqui, hein? Kelvinho, achei um lugar estranho. Achei mais minério, Kelvinho. Achei mais minério. Boa. Achei um lugar estranhíssimo aqui, Kelvinho. É? Uhum. Muito sério. Ai, a lava, a lava. Ai, caracas. Que susto. Ué. Nossa, achei bastante minério. Nossa, Kelvinho, achei um monte de minério. Cuidado, hein? Cuidado. Tem lava, tá? Tem. Ok. Aí eu não vou, eu vou esquentar no fogo. Nossa, que monte de minério, Kelvinho. É? Galera, é bom que esse modpack, olha só, ele dropa muito minério. Dropa muito mesmo. Olha só o tanto de ferro que ele tá caindo. Olha, já peguei 35 ferro e tem mais aqui, galera, olha só. Já vai dar pra fazer um set completo. Kelvin, vamos fazer uma armadura. Armadura? Isso. Armadura de ferro. Nossa, deu ferro. Tá esperando esquentar? Sim. Tá, calma, Kelvinho, eu vou aí também, tá? Eu vou levar mais, tá? Ok, galera, vamos subir lá. Ó, aqui já não tem mais nada. Tem um pouquinho de carbão aqui que eu vou pegar também pra poder ajudar um pouco. Mas eu vou subir lá, já vou fazer uma outra fornalha, esquentar, pra gente poder tá fazendo muito, muito minério. Quer dizer, muito minério não, mas fazendo bastante armadura. Beleza, vou pegar aqui. Eu vou pegar uma picareta aqui. Picareta? Picareta. Ah, depois... Nossa, é verdade, galera. Tipo assim, esse mod que eu fiz, ele é pra ajudar no Horus Pau. Porque, nossa, o Horus Pau é um mod pack... Quer dizer, um mod pack não, mas um mod extremamente difícil. Então, ele facilita um pouco, que ele é... Nossa! Que foi? Ué. É, ele dropa a joia. O Kelvin tá quebrando o mod que eu fiz. Deixa um só pro papai que... Tá bom, pode quebrar tudo, depois o papai quebra. Acha mais. Eu vou pegar, eu vou quebrar. Pode quebrar, eu vou pegar tudo. Ele dropa uma joia, galera. Aí com essa joia, você tem que craftar ela pra depois colocar no forno. E, nossa, é topeira demais. Vocês vão ver que é bem legal mesmo os itens que ele tem. Dá pra ver por aqui, né? Olha só. Esses são todos os itens, tá? Que tem daqui pra cima. Ó, a armadura como você tem que fazer. Você tem que chegar até essa barra aqui, que é um pouquinho complicado pra fazer ela. Primeiro você pega a joia. Depois da joia, você vai fazer... Se eu não me engano, é esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse aqui. Opa, calma aí. Ah, é essa pedra aqui, galera. Depois dessa pedra aqui, você vai cozinhar ela, tá? Então depois eu vou mostrando pra vocês como é que faz. Vamos vir pra cá. Acho que faz três anos que eu fiz ela. Quando eu tive o canal no YouTube, comecei e parei. Eu tinha feito esse mod. E da madeira? Madeira? Tó. Tem madeira do baú aqui, ó. Mas tô aqui, ó. Pegou? Boa. Aí eu vou aproveitar... Ai, pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Vou fazer mais fornos. Apesar que dá pra fazer o forno de ferro, né, depois. Dá pra fazer alguns fornos bem top mesmo, galera. Mas beleza, deixa eu pegar aqui. Vou colocar um pouquinho de ferro aqui. Pra ir mais rápido. Um pouquinho pra cá. E outro pouquinho pra cá. Onde você tá, Kelvin? Aqui. Beleza. Bom, acho que eu fiz forno demais. Deixa eu guardar aqui um pouquinho. Pronto. Bom, agora é só esperar cozinhar os minérios, Kelvin. Esquenta aí. Deixa eu guardar. Coloca o meu ferro. Tá. Dá, galera. Eu vou... Cavando, 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 cavão, cavão, cavão. Cavando? Carvão. Carvão? Uhum. Ah, tá. Deixa eu pegar carvão aqui. Ah, pega daqui, Kelvin. Metade daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mas acho que não é assim não que faz, Kelvin. Ó. Deixa eu mostrar pra você. Ó. A gente vai ter que pegar esse aqui, ó. Eu peguei aqui. A gente tem que vir aqui na orquibente. Aí faz assim. Tá? Aí ele vira uma pedra. Agora essa pedra nós iremos colocar no forno. Uhum. Aqui assim, ó. Opa. Calma. Joga no forno. Eita, não é assim não. Ah, não é... Caracas. Antes de fazer isso, a gente precisa fazer... Fazer ela virar essa. Fazer ela virar essa, se eu não me engano. Aí depois... Essa aqui vai pro forno, galera. Ó, não dá pra pegar não. Se eu não me engano, esse aqui que vai pro forno. Tá? Depois de fazer isso aqui vai pro forno. Aí ela vira aqui... Essa pedra aqui, ela vai pro forno. E vira aqui esse... Essa barra aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó. Caminhar. Primeiro esse. Segundo esse. Terceiro esse. Quarto esse. Isso. Olha, dá pra ficar à noite. Pra fazer isso, a gente precisa fazer isso. Que a gente vai precisar de muita... Muita pérola do fim. Nossa senhora. Bom, é... Eu fiz esse aqui. É, tipo, essa arma, ela não tem barulho de arma. Porque eu não sabia fazer o barulho. Então, eu só consegui fazer ela com... Me dá aquela, me dá aquela. Qual? Tá aqui, Kelvin. Ó, tá aqui dentro do baú. Tá dentro do baú. Tá. Tá bom? Tá tudo lá. Vamos dormir, Kelvin? Já ficou de noite. Ah, eu já vai. Hum? Onde você vai? Tá, eu vou esperar você aqui pra gente dormir, tá? Tá. Não dá pra fazer mais agora, Kelvin. Tem que achar esse aqui, ó. Não dá pra fazer. Espera. Eu só vou ficar aqui. Tá bom. Ah, tá. Não dá. É... Tem que achar esse aqui, tá? Hã? Tem que achar a bolinha. Bolinha? Por quê? Uhum. Porque não dá pra fazer desse jeito. Tem que achar a bolinha. Tá bom? Ah, tá. Tem que ter... Tem que ter a bolinha. Vamos pra cá, vamos dormir, Kelvin? Tá. Deitei. Deitei também. Boa. Bom, galera. Terceira noite. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui, né, Kelvin? Uhum. Mais um vídeo aqui no nosso canal Kamikaze Play. Não esquece. Deixa um like. É muito, muito importante mesmo. Compartilha o vídeo pra dar aquela força. E... Deixa um like, né, Kelvin? Uhum. Mas eu vou jogar mais. Sim, a gente vai jogar mais. Hahaha. Galera, um grande abraço pra todo mundo. Fiquei todos com Deus tendo nessa. E... Falou, galera!